No último episódio de Corrida Alucinante, as equipes viajaram para Paris onde testaram suas habilidades, seus limites artísticos e sua bravura. E Owen comeu mais queijo do que é cientificamente possível. No final, foram as cadetes que levaram a melhor. E para os rivais do tênis, Jerry e Pete, foi game over. Alguém chame a polícia porque as coisas ficaram feias. E hoje, quem vai se despedir? Todos eles têm potencial. Fiquem ligados, porque agora é a hora da Corrida Alucinante. Total Drama apresenta Corrida Alucinante. O Louvre foi a última zona de relaxamento e será nosso ponto de partida. As equipes vão largar na ordem que chegaram, ou seja, as cadetes vão... Opa, 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 os primeiros colocados de ontem, apressadinhos. É, relaxa, medalha de prata. Esperem sua vez. Tô de olho nos dançarinos do gelo. Dou um cruzado neles e eles vão entrar no eixo. Pegue o trem para Calanque-de-Mabuá, na costa mediterrânea, e procure a estação para sua próxima dica de viagem. Vamos lá! As equipes devem pegar o trem para o sul, em Calanque-de-Mabuá. Calanque-de-Mabuá contorna o mediterrâneo no sul da França. Tem uma areia tão fina que você quer que ela entre no seu short. Os penhascos vermelhos são apenas um de muitos pontos turísticos incríveis. Mencionei que as praias são maravilhosas. Porque elas são. Vai! Aí, me devolve isso! Ei! Ei, eu sou o Duane. Oi, sou a Carrie. Prazer em te conhecer, Duane e pai. Eu já vi que você conhece o Junior. Esse garoto. Que menino incrível. Pai! Quer dizer, às vezes ele vacila, mas isso acontece perto da pubertade. Vamos lá, parceira! Beleza. Boa sorte pra vocês. Meu pai sempre encontra uma maneira de me envergonhar. Qual é? Isso não é verdade, filho. Você já está exagerando, hein? Ah, antes que eu esqueça, eu lavei suas cuequinhas da sorte. Ah, pai! Táxi! 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 Tem tantos aqui, por que nenhum deles para? Sem problema. Deixa comigo. Polícia! Polícia! Nós precisamos desse veículo, senhor. Consegui um. Eu estou um pouco preocupada. MacArthur pode ser um pouco agressivo. O quê? Dovido falar isso de novo. Brincadeirinha, relaxa. É sério, faça. Relaxa. O metrô é o jeito mais rápido de chegar à estação de trem. A nossa estratégia é bem simples. Ao invés de tentarmos descobrir como chegar sozinhos, só precisamos seguir uma equipe mais esperta que nós. E quase todo mundo é mais esperto que a gente. Então, é... Foi show! Tudo bem, colega de equipe Mandora. Vamos nos divertir. Não. Nada de diversão. Vamos chegar em primeiro lugar. Estação de trem, vamos lá. Uhul! Diversão! Para com isso. Eu preciso de coordenadas. Não tem mapa no porta-luvas. Momento policial mau. Estação de trem, coordenadas. Agora! É isso aí, filho. Não tenho certeza se você vai conseguir acompanhar. Eu, na verdade. Bom, espera. Olha ele ali. Eu vi uma vez esse filme. Aguenta aí. Isso. É por estacionar numa área de incêndio. Você pode dar multa fora da jurisdição? O quê? O que é isso? Excesso de perguntas? Isso nem é uma ofensa. Enquanto Owen e Noah são os últimos a largar, as primeiras cinco equipes estão saindo da estação. Vamos lá, pai! O resto das equipes correm para pegar o próximo trem. O sul da França é onde as pessoas mais glamurosas do mundo passeiam. É tipo Paris, com um batão vermelho. Não! Por favor, por favor, por favor, me diz que você tem... Protetor solar. Protetor solar. Precisa perguntar? Pegue o canal Lebron. Do canal para Jermaine. Do Jermaine para Belmonte. Vire à esquerda no Legrande. Retorne no Berro. E você volta para o Legrande, sul de Dantark. Não éramos exatamente populares no ensino médio, mas memorizar os mapas das ruas de cada centro urbano era tão divertido quanto ir a festas. Ou namorar, ser uma líder de torcida ou participar de concursos que não eram de ciência. Nossas escolhas valeram a pena. Podemos pensar além de todas as equipes. Eu peguei o metrô e ele pegou um táxi. Você pode dizer, por favor, ao Lorenzo que a melhor parte da viagem foi quando ele não estava comigo? Ah, é? E você pode, por favor, dizer ao chat que antes dele entrar na minha vida foi de longe a melhor parte dela. Ei, você pode tirar uma foto minha e da minha irmã? Isso é uma corrida, Kitty, não férias. Só uma foto minha e da minha irmãzinha na França. Paris! A pigmentação da sua pele parece que recebeu muita de hidroxodicatona. Enquanto o segundo grupo espera na estação de trem, o primeiro grupo acaba de deixar a prática. Ali tem uma caixa do Dom! É assistir ou trabalhar? De quem é a vez? Sua! Qual é o desafio? Quem quer nadar com... Tubarões! Neste desafio do assistir ou trabalhar, quem fez a caricatura em Paris vai ter que nadar nesta parte do Mediterrâneo e recuperar uma dica de viagem da barbatana dorsal de um grande tubarão bravo! Olha, tenta isso de novo que você vai experimentar isso aqui! Quer tentar a sorte comigo, ou fracote? Nota, matar um companheiro de equipe irá resultar na desqualificação. Nossa, eles pensaram em tudo mesmo. Eu já volto, parceira. Eu acho. Arrepenta, mano! Considere uma vitória! Os desafios do assistir ou trabalhar são os piores. Eu tenho tanto medo de mandar mal e fazer com que isso nos tire do jogo. Mas esse desafio foi perfeito pra mim. Eu era capitão do time de natação por seis anos no colégio. Molezinha aí! É, mano! Tubarões! Tubarões! Nadar com tubarões? Cara, ainda bem que não é minha vez. Eu ainda estou aqui. Foi mal. Ainda bem que eu não sou você. Por que está com essa cara? Vai trabalhar! Vou ficar aqui torcendo por ela. Nadar em água infestada de tubarões brancos é muito mais difícil para um coroa que fica sentado o dia todo. Quem sabe? Nossa! Bela manobra. Foi mal, cara! Precisa pegar um tubarão pelos jípsis! Partiu o mergulho! Enquanto as equipes do primeiro trem batalham com o terror dos mares, O segundo trem acaba de sair. Não tinham cinco equipes a bordo? Lá está a caixa do um! Rápido! Eu meio que estou orgulhoso do meu pai. Tem que ter coragem para nadar em direção a um tubarão. Ah, Junior, esse não foi o primeiro rodeio de tubarões do seu pai, parceiro. Não, não. Na verdade, esses tubarões é que deveriam ter medo do Duane aqui. Opa! Me desculpe por isso. Você está bem? Você desenha uma caricatura? Eu engulo meu próprio vômito? E agora tenho que nadar com tubarões? Mas isso é tão injusto, cara! Só se fosse você. Amor, se um desses tubarões te comer, eu vou comer ele. Então nós ficaremos juntos para sempre. Oi, pessoal. Espero que não tenham sentido saudade. Nós saímos do trem em Cannes. Só para tomar um ar. Bem lá na plataforma. Estava o príncipe de Mônaco. Ele perguntou para onde íamos. Uma coisa levou a outra. Carona de Yacht. Um príncipe! Obrigada pela carona, voz alta. Ela é linda, cheirosa e forte. Se morre como um cisne, isso faz com que os outros cisnes sejam feios. Vai pegar o balde! Nós precisamos construir um castelo! O Duane pode estar se afogando, mas ele está certo. Para esse desafio tudo em um, as equipes devem construir uma réplica de areia do Palácio de Versalhes. Quando o prodígio local, o escultor de castelos, sende castelo, provavelmente o nome é falso, decidir que o seu castelo está bom o bastante, ele entrega a próxima dica. Já estava na hora. Até minha avó anda mais rápido que você. Eu consegui voltar com vida! Eu acho. Não, tubarões não têm medo de mim, mas eles têm medo de imãs. Tecnicamente, não é medo. Claro que não. Era só uma brincadeira. Esses metais na água salgada criam um campo elétrico fraco que perturba os eletro-receptores dos tubarões. É, você deveria explicar. A água salgada é uma solução iônica e ela contém partículas de pequenos metais. Eu gostaria que tivéssemos um quadro branco. Vem cá, será que não poderíamos cortar para algo mais interessante? Obrigado. O terceiro trem acaba de sair. E enquanto as equipes começam o segundo desafio, os caras do surf ainda estão tentando terminar a primeira tarefa. Não consigo mais ver ele. Mano, tubarão! Poderia pelo menos me levar até hoje. Eu acho que faria qualquer coisa para ganhar. Eu preciso de dinheiro para os meus pais. Eles não vão ficar mais novos e... Eles realmente querem que eu saia do porão deles. Se eu ganhar, eu posso construir o meu próprio porão. Eu estava preocupado com o meu pai antes, mas agora ele está jogando para valer. Construir foi o que o homem nasceu para fazer. Tem certeza que tem que ser grande? Você quer dar mole de pedir aqui? Faremos grande ou vamos para casa? Ouviu isso? Tem que ser grande. Nós somos cientistas. Nós sabemos da importância que um bom planejamento tem, concordo. Construiremos o castelo de areia aqui. Não é coisa de criança. Não é bom o bastante? Está brincando comigo? É o melhor castelo de todos. Eu já construía castelos de areia quando você ainda era um fedelho com areia nas calças, parceiro. É! Alguma chance de vocês não serem tubarões? Eu ouvi em algum lugar que tubarões farejam medo. Ou será que são os cães que sentem isso? Eu estava com medo, mas feliz de ser eu na água e não a Kitty. Se alguma coisa acontecer a ela... Vão nos desclassificar na hora. Se eu ganhar dinheiro e vou fazer uma campanha de caridade dedicada à preservação dessas incompreensivas criaturas marinhas. Eu super tirei os tubarões da minha lista de preservação. A minha avó uma vez me disse se nadar para a boca de um tubarão, apenas continue nadando. Todas as equipes estão reunidas e começaram a construir seus castelos. Exceto Brody e Jack. Onde ele está? Juizinho? Homem de opinião pequena? Ah, ah! Aí está você. Isso? Tudo bem. Pegue uma lancha e siga o GPS até a zona de relaxamento que fica na Islândia? Islândia. O porto da Ilha Gelada é a linha de chegada para esta etapa da corrida. A última equipe a me encontrar no tapete de conclusão volta direto para casa. Rápido! Oh, olha esse castelo fofinho! Segura aí! Não precisa ser tão grande? Plano novo. Não tem que ser grande. Vamos lá, vamos pegar uma lancha diferente. Ah, qual é? Você só tem que ajustar o mecanismo daqui. Meu pai tentou colocar um cinto na minha bicicleta uma vez. Quando ele terminou, as rodas tinham sumido. Tinham sumido. Era um cinto suíço. As instruções eram muito complicadas. Tinha que envolver a bicicleta toda. Foi no verão que você andou para todos os lugares? Não acredito que os dois primeiros barcos que pegamos estavam quebrados. Você tem que virar a chave e apertar o botão de partida. Deve ser tipo lancha em suíças. Eu vou pilotar. Aquilo foi alucinante! Vamos descer! Isso! Pera aí, cara. Sai daí! Eu piloto, eu piloto, eu piloto! Tá bom, mas a cada 12 segundos a gente troca. 1,6 segundos. 2,6 segundos. Tá contando rápido demais. Ah, não. Acho que temos um problema. Um pouco mais rápido e o motor morre. Mas devagar e sempre a gente vence. Eu acho. É melhor ter permissão pra fazer um churrasco nessa coisa. Duane e Júnior são os primeiros a chegar na zona de relaxamento. Ha-ha! Isso! Somos os melhores! Só que, infelizmente, quebraram a regra quando você, Duane, leu a dica de viagem antes de se reunir com o Júnior na praia. O quê? Podemos resolver de uma forma bem melhor, né? Você gosta de cupons? 25 centavos em desconto nos muffins. Ah, ou batatas de graça. Ah, esse aspirou. 20 minutos de penalidade. Mais equipes estão em suas lanchas, mas algumas se prendem a outros detalhes. 373.996 metros cúbicos. Pronto. Agora podemos construir um modelo perfeito com nossos dados. Nossos dados! Temos que acelerar isso. Eu nunca fiz isso. Eu não sei como fazer, não. Jax, Josie, chegaram em primeiro. Eu esperava mais que sanidade. Gostei do profissionalismo. Nós somos os melhores. Nós conseguimos. Campeões do mundo. Isso! Isso aí. Jennifer, Thomas, chegaram em segundo lugar. Entretanto, vocês não saíram de Clank de Mabuá de trem conforme instruído. Em vez disso, foram de iate. 20 minutos de penalidade. E daí? Andamos de iate. E curtimos com o príncipe em um iate. O Dom queria estar lá. Owen e Noah chegaram em segundo lugar. Ué! Uhul! Terceiro! Cara, a gente já era! Ouviu alguma coisa? Não. Eu preciso focar. É claro. Quarto. Quinto. Sexto, sete, oitavo, nono. O que você, quem é? E quem é você? São participantes? Décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. Talvez mandem a gente pra casa. É tão injusto isso acontecer por culpa de um motor e não por algo que fizemos de errado. Somos uma bela equipe. É, nós somos mesmos. Ah, cara! O que foi agora? Eu nunca deveria ter deixado aquele tuparão me prender. Agora nós vamos ser eliminados por minha causa. Era esse o meu maior medo. Aí, 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 aí! Mano! Nós ganhamos com uma equipe. E perdemos com uma equipe. Somos uma equipe, cara. E eu não sei o que eu estou dizendo porque... Eu estou muito desapontado agora. Cara, funcionou. De novo. Parceiro, é a Islândia. Lá está a Islândia. Eu já estou vendo o fogo. Não perto, cara. Só mais um pouco, você não é o dono. A zona de relaxamento podia ter o sofá, porque a minha lombar... Olha, eles estão aí. Carrie e Debbie. Décimo quarto lugar. Tudo bem, Don. Nós já sabemos. Pode mandar as más notícias. Jeff, Brody, eu lamento dizer, mas vocês... São os penúltimos. Vulgo, décimo quinto lugar. Vulgo, ainda estão na corrida. Ouviu isso, mano? Deu choque. Aí, gênios. Lamento dizer, mas todas as equipes já chegaram. Vocês estão fora da corrida. E eu estou no helicóptero. Isso é show. Quão irônico. O nosso planejamento urbano também nos atrapalhou. Isso só prova o quão falho esse programa é. Mas nós fizemos a nossa parte. Eu suponho que gênios não sejam tão inteligentes quanto você pensa. Você fez uma piada. Eu fiz. Maravilha.